Bom belezão, mais seguidos do nosso League of Shadows, seja muito bem-vindo a mais um vídeo galera E hoje eu quero mostrar pra vocês outra Nerf de games Eu trouxe pra vocês Fortnite recentemente, se você não assistiu vai aparecer agora o card aí Depois você assiste, vai aparecer no final do vídeo também E recentemente eu viajei pra Espanha, pro lançamento do Zenfone 6 Global E aí aproveitei e comprei algumas Nerfs que só vendem lá fora Vocês vivem me pedindo a Nerf Rival, aquela das bolinhas? Então, aí eu fui num shopping lá e encontrei Só que eu queria a Rival normal, mas chegando lá eu fiquei surpreso porque eu encontrei as Nerfs do que? Aqui ó, Overwatch Quem é antigo no canal de games sabe que eu gosto muito de Overwatch Embora não tenha jogado ultimamente, assim, não tô trazendo no canal Mas eu gosto muito do game e olha só, então, hoje eu vou mostrar pra vocês Então, a Nerf do McCree, que é aquele revólver lindo que ele tem E, meu, olha as bolinhas Tudo cinza, tudo maravilhoso Vem seis bolinhas e eu nunca abri um Arrival Eu trouxe outras do Overwatch, então se você quer assistir Olha, vou dar um spoiler já Eu trouxe o do Reaper, eu trouxe da D.Va, eu trouxe da Tracer e do Torbjorn Então, se vocês querem que eu traga elas aqui no canal, deixa o like e deixa no comentário Eu quero as outras do Overwatch, tá bom? Vem a amostra, ó, da bolinha aqui, ó É toda redondinha e tal, é macia pra caramba Aqui atrás você consegue ver melhor, ó, o estilo dela Olha que bonito E também vem o Insignia No caso, o distintivo que ele usa Meio xerife, né, e tal Mas tá aqui, ó Bonito Laranja Branquinho e tal Vamos abrir logo, velho Que eu tô... Cadê? Minha tesoura Ó, tesoura da Novas Aqui, ó, laranjinha Então, olha só Tô com medo de abrir aqui e ela cair Não sei como ela é presa Eu espero de verdade que a Hasbro consiga trazer as linhas Rival também pro Brasil em breve Pelo menos no ano que vem, por favor, Hasbro, ajuda a gente nessa As Nerfs de dardo, geralmente ela vem presa, né, com aquele plasticozinho E parece que aqui é só encaixa Então é só de você fazer um pouquinho aqui, ó De força, ela já sai E o que é legal é que você não precisa destruir a caixa Qualquer coisa, você pode colocá-la de volta aqui, né Olha que legal, cara Muito show Meu, olha isso aqui Que linda, mano Meu, é igualzinho a do McCree, velho E tem até, ó, ó, ó Ela gira aqui embaixo, ó Que top, velho Gigante Ó, insígnio aqui Distintivo Muito bonito Douradão E... Embora... Esse aqui não é um plástico, não, cara Esse aqui é um tipo um metalzinho E é pesadinho Pô, bonito E aí, ó, atrás Tem um encaixinho pra você colocar aí na calça Ou onde você quiser, né Pra ficar, tipo, pá Colocado Pô, ainda vem uma surpresinha pra gente aqui Aonde... Parece um adesivo? Não, não é um adesivo Acredita se quiser Isso aqui é um manual de instrução, velho Caramba, que sensacional Olha, ó Abre tudo, ó Olha como é que fica Que louco Daí aqui ensina os passo a passo Como vocês estão vendo Está em espanhol Porque, né, comprei na Espanha Em Valência Bem legal Inclusive vai sair vídeos lá Dessa viagem ainda No meu canal de vlog Porque a galera mais... Mais velha se interessa por viagem Mas se você já é um pipolinho Um morceguito Que gosta de viagem Já se inscreve no meu canal de vlog lá Vai aparecer agora aí pra vocês Daí pra finalizar o que vem na caixa Vem as bolinhas aqui, ó Que legal Aí como é que tira? Facinho Ó, puxou Saiu Eu nunca tinha visto essas bolinhas Da... 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 Você já viu? Você não viu? Eu vou te mostrar de pertinho Olha que bonitinha Tem aqui, ó O desenho da Nerf Né? A logo Nesse caso Eu já vi amarelos Eu acho que o comum é mais amarelo Esse aqui do McCree É cinza E tem o símbolo do Overwatch Aqui atrás também Mó bonitinho Ó E é bem macio Ela lembra aqueles... Sabe? Aquelas paradinhas de... Silicone Que você coloca a moedinha E ele vai... Ó lá Lembra isso, ó Vai altão Que da hora Ele lembra aquele silicone Mas é muito mais macio Que aquele silicone E pula um pouquinho menos Mas pula alto também Como vocês viram Bom, parece que meu espanhol Tá melhor do que eu imaginava Eu consegui ler o manual certinho Então como é que a gente faz aqui? Primeira coisa Achei muito legal Uma coisa assim Que eu nunca vi Nenhuma outra Nerf Que é Uma trava de segurança Então se liga Tá vendo que tem esse laranjinha aqui? Ó Se você puxar pra... Pra... Pra baixo, na verdade Ó Pra baixo Aí ele fica travado Você não consegue... Ó Tá vendo? Não consegue fazer nada Na Nerf Então se você colocou pra direita agora Aí você pode brincar com ela Então sei lá Se você é um cara mais velho e tal Tem criança em casa Sempre quando você for guardar Essa Nerfzinha aqui Você vai deixar travado Porque ela é bem potente Muito legal a Rasgo Se preocupar com a segurança mesmo Da... Da... Da molecada Mas olha só Vamos dar uma olhada mais perto, né? Olha só como ela que é Ela é aqui na frente Olha só Laranjinha e tal Então temos a mira Todo o acabamento muito bem feito Tá aqui a linha Rival do lado O gatilho é laranja Todo branquinho Aqui, ó A paradinha pra você puxar Como eu mostrei pra vocês aqui, ó Gira Que é lindo demais Detalhe azul transparente Aqui onde segura Marrom Então como ela é grande Você consegue também colocar Apoiar ela aqui na Na sua outra mão E o que é mais legal Ela é toda personalizada De ambos os lados Porque as Nerfs de dados Que a gente já tem aberto aqui no canal Que a gente vê aqui no Brasil Não tem Geralmente um lado Toda desenhada Nerf, tal, bonitinho E do outro lado, não Desse aqui, ó Vem dos dois Dois lados, né Muito bacana A gente ainda tem um carrossel aqui, né Onde a gente coloca O dardo Dardo não, né A bolinha A bolinha da Nerf Então a gente coloca ela por aqui E tudo mais Mas beleza Como é que funciona? Muito simples Se liga Puxou aqui pra trás Ah, lembrando que tá Tá desbloqueado aqui, beleza Puxou pra trás Ele vai fazer um clack Essa parte aqui Ela vai pra trás, ó O que ela foi pra trás Olha o que abriu aqui, ó O lugarzinho de você colocar A bolinha Colocou a bolinha Não precisa nem dar no fundão, não Colocou, tranquilo Você não vai empurrar de volta Tá O carrossel O tamborzinho Você vai puxar essa parte pra frente Você vai ver que ela vai fechar sozinho Fechou Beleza? Feito isso É só lançar Então É muito forte, cara Muito Tá, agora um detalhe que Eu fiquei meio decepcionado Vem seis bolinhas, correto? E aí você pensa Poxa, que legal, né? Então eu devo fazer isso Não Infelizmente Vamos puxar de novo aqui Ah, cadê o tamborzinho? Quando você puxa pra trás Ele aparece, ó Aí Onde você coloca o dardo Dardo não A bolinha E aí Só tem um Um lugar Eu achava que isso aqui girava É tipo a Disruptor, né? E outras Outras nerfs que São dessa forma Através do tamborzinho Então aqui Você coloca um Por vez Um por vez E por favor, galera Toma cuidado, tá? Não vai Colocar a bolinha É, ó Você encoxou a bolinha aqui dentro Não coloca o dedo lá dentro, não Coloca a bolinha E fecha Tá bom? Não vai prender o dedo aqui Pelo amor de Deus, gente Muito cuidado com isso Ó Colocou Por exemplo Ó Colocou, beleza Puxou Pronto Só lançar Você escuta só o barulho Meu Ela é muito potente E linda Ó Ó o tamanho dela Ó Olha isso Muito bonita E ela é pesadinha Não dá pra fazer Aquelas paradas de Revolver Fazer Girar aqui É tenso? Ai Embora eu consegui um pouquinho Dá medo, vai Isso aqui cai Realmente dá medo Ô Consegui um pouquinho Consegui um pouquinho Mas ó Daquele jeito Tô travado, né De medo Tem uma parada pra você Resetar ele Caso não tenha dado certo Você puxou Vamos supor que Você fez tudo isso aqui Tá? Beleza Colocou a bolinha Foi pra frente E deu algum pau Quando você puxa pra frente Tem essa parte aqui ó Que fica É o sinalizador laranja Isso aqui quer dizer Que está pronto Tá certo É só apertar E lançar Mas vamos supor Que aconteceu alguma coisa errada E você tem que fazer O processo de novo Pra tirar a bolinha Porque quando você fez Isso aqui ó Ó Eu não consigo Colocar isso aqui pra trás Mas Se eu apertar O laranjinho aqui ó Este amiguinho Apertei Destravou E aí eu consigo fazer de novo Entendeu? Então isso aqui é muito importante Também Daí arrumou O que precisa ser arrumado Puxou de novo E ele voltou A ficar pronto Então toda vez que aqui ó Tiver a laranja E a bolinha aqui ó Tá pra fora Tá pronto pra lançar Deu Nossa Deu algum pau Só apertar Vai pra trás Você entendeu o processo E aí galera O que vocês acharam então Dessa Nerf Rival E a primeira do canal Olha se você assistiu o vídeo Até aqui Eu acho que você merece Ver pelo menos a caixa Das outras Vou mostrar pra vocês Bom o Overwatch Ele tem a Micro Shot Aquela versãozinha menores Então veja só Peguei da Tracer Linda Peguei da D.Va Completamente D.Va também E do Top Job Olha só então Né Então mais uma vez Pra quem quiser ver E da Tracer Que são exatamente As três coleções Da Micro Eu ia falar Microsoft Da Micro Shot Que fizeram Da Overwatch Agora com certeza Você quer ver O do Reaper Então olha só Não é nada pequeno Olha o tamanho disso aqui Até porque é tipo Uma Shotgun Muito louco Então olha só A bolinha aqui Não é cinza A bolinha meio Avermelhada Quase laranja E tal E olha só O tanto que ela é bonita Então galera Não adianta Você só pedir Você tem que deixar o like Compartilhar esse vídeo Também com seus amigos Grupo da escola Grupo da Da sala de aula Que seja Até da família Entendeu Compartilha esse vídeo Nos grupos do WhatsApp Você vai ajudar bastante Tá bom Porque aí logo logo Já vou abrir Essas delícias pra vocês Olha o tamanho Gigante Até porque todas as práticas De ir lá e compartilhar Como deixar comentário Me ajuda a pagar isso aqui Porque eu comprei isso aqui Em euro Então assim Euro tá mais caro Que dólar Não foi barato E comprei pra vocês Obviamente E numa próxima viagem pra fora Eu vou pegar outra dessa Porque o Reaper Usa duas Então eu não quero ficar com uma só Quero duas também Então é isso aí morcegadas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou não esquece Deixe o like Compartilha com seus amigos Grupo da escola Tudo mais Ou também no seu Facebook Isso ajuda muito Na divulgação e na avaliação Uma nota aqui Eu vou dar Nota 4,9 Tá Porque ela é tão perfeita Que aí Essa questão de colocar Um dardo por vez Acabou pecando demais Mas ela é tão perfeita Que ela consegue ainda Tirar 4,9 Comigo Não 5 Que é a nota máxima Que eu geralmente dou Mas eu quero saber de vocês Qual é a nota máxima Que você vai dar Então pra essa belezura Tá Deixe pra mim no comentário E a gente se vê então No próximo vídeo Aqui no canal E calma Que as outras nerfs Que a Hasbro Deu também pra gente Naquela caixa gigantesca Que de 3 mil reais De nerf Vai vir aqui pro canal também Tá bom Então sorria mais Pratique amor E busque seus objetivos E até o próximo vídeo Galerinha É nóis Uh